Aqui na Rua da Glória, 242, do ladinho do metrô Liberdade, fica a livraria Kunomari. Essa livraria é interessante porque ela tem livros da cultura japonesa, mangás. Olha só o tamanho da livraria e a quantidade de mangás e livros que tem. Revista em japonês, livro em japonês, tudo em japonês. Então se você se interessa pela cultura japonesa, por mangás, aqui é o lugar certo para você vir e encontrar. Olha só. E mesmo se você quer ver como é uma revista japonesa, também tem alguns livros ali no fundo em português sobre culinária japonesa, mas realmente o forte daqui é a literatura japonesa. Olha só quanta coisa. Eu fico por aqui porque eu não estou entendendo nada.